Aqui na nossa Rádio Maracuã, uma comissão ali da região do povoado Santeiro para tratar a respeito de conflito agrário. Brigas de disputa de terras por parte de indígenas ou pseudos indígenas. Tem denúncia de que pessoas estão se passando por índios. E estão aqui uma comissão de moradores da região que vão falar conosco a respeito desse assunto. Daqui a pouco vamos ter a participação do deputado federal Aloysio Mendes por telefone. Ele que esteve em audiência recentemente com o ministro da Justiça para tratar justamente desse assunto. E a gente vai conversar com esse pessoal para saber o que é que de fato está acontecendo. E daqui a pouco também vai participar também desse nosso bate-papo o advogado Dr. José Gomes que vai ter um problema com respeito desse assunto. Que é um assunto que tem tirado a atenção das pessoas daquela região que tem realmente tirado o sossego dos moradores daquela região bastante preocupados. Os relatos que nós recebemos são de ameaças, de invasões. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar nesse exato momento. Quero agradecer aqui a presença da comissão. A gente traz aqui a Maria do Socorro Lindoso. Tem o irmão Juca. Tem o João Lindoso. A irmã Lucileno também que está aqui. E outras pessoas que fazem parte desta comissão. Mas vamos conversar conosco o irmão Juca, a Maria do Socorro e também o seu João Lindoso que vai conversar conosco. Também a irmã Lucileno, né? Esse pessoal vai conversar conosco. Os outros estão aqui acompanhando eles. E eu começo conversar aí com o irmão Juca. Irmão Juca, bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na emissora. Queremos que fosse para tratar de outros assuntos agradáveis. Mas faz parte da vida. Bom dia. Bom dia. Quero agradecer em primeiro lugar a ele. Pela oportunidade que me é concedida. Estamos aqui para tratar de um assunto muito polêmico. Mas que diz respeito, né? Envolve a sociedade. Quando envolve a sociedade. Então a gente tem o direito de procurar nossos direitos e deveres. Porque a Constituição nos assegura. Nós estamos aqui nesse projeto. Sabemos, como já foi falado, você mesmo acabou de falar, que o povo lá está sofrendo muito. Como aquelas mediações de santeiros, pescovoados, que passaram do município de Penalva, de Marquinha, de Viana. O povo vem sofrendo bastante. As pessoas com invasões. As pessoas que se dizem indígenas, pessoas invadem as casas das pessoas, ameaçam. O povo está sendo coagido, estão sofrendo muito. E isso a gente sofre também. E eu também estou fazendo parte. A gente mora ali no São Miguel. Tem casa no Santeiro. E todo dia é uma preocupação. Todo dia eles dizem, vou invadir, vou invadir aquele negócio. Tem a Dinur, que é a parede da irmã Lucilene. Ela não poderia... Ela está aqui. Ela não poderia vir aqui. Porque tem que estar de choque. Eles se invadiram lá por que quebraram o arame da mulher todo, tocaram fogo, fazendo arruaça. E o que mais entristece é pessoas que moram junto com a gente lá, que estão junto conosco. Que estão todos que nascem e criados ali, junto conosco. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque tem as pessoas que vieram junto comigo, a irmã Lucilene, o João. Eles conhecem muito, são desde crianças que nasceram lá, que estão naquele lugar. Eles vão parar mais a respeito disso. Mas eu quero dizer que o povo está sofrendo ameaça. Nós estamos aqui falando em defesa de povo, da sociedade. Da sociedade, da sociedade, representando as comunidades, vizinhas, que estão sofrendo essas ameaças. Outras pessoas estão encolhidas em casa, que chegam e dizem, olha, se estão ficando do nosso lado, nós vamos derrubar a tua casa. Derrubaram, já derrubaram casas, invadiram. Vão invadir o povo, estão sofrendo. Estão em estado de choque o povo. Isso aí é inadmissível. A população agora se levantou e nós não vamos mais aceitar isso. Então, a melhor forma que nós estamos lutando é pela paz. Na verdade, nós queremos é paz. E que as pessoas entendam que nós estamos buscando o nosso direito. E nós não podemos viver numa sociedade hoje, não podemos viver numa situação dessas. O povo está sofrendo ameaça, não pode dormir. Essa pessoa que está na sua cama dormindo, eles vão até, ó, estão invadindo o teu quintal. Estão quebrando tudo, levando tudo que tem. Galinha, peixe, porco, tudo que tem. Porque, na verdade, isso aqui, todo mundo tem, todo mundo, como todo mundo sabe, tem alguém que, eles têm pequenas propriedades. Na verdade, fazendeiro, fazendeiro em si, tem criadores que têm suas propriedades, vivem lutando, estão sustentando. E as pessoas veem-me numa situação dessa, levantando, curando tudo e acabando com tudo. O povo está sofrendo, sofrendo muito, a direção dele. Primeiro Lucas, eu vou só pedir permissão para o senhor, eu vou só mudar aqui o canal aqui do seu microfone, que você vai receber a informação que o sinal não está legal. Dentro de cinco segundos, a gente volta para dar mais qualidade para os nossos ouvintes ouvirem o que o senhor está falando. Mas estava lá tudo perfeitamente, só para melhorar a qualidade, para que os ouvintes estarem aí, e não há uma noção e entenderem. Mais 24 minutos, 12h24, vamos seguindo o problema resolvido, né? O programa ao vivo é assim mesmo, pedindo desculpas aí aos nossos ouvintes e também aos nossos convidados. Vamos continuar então com o irmão Juca, que estava falando justamente do que está acontecendo lá na região. Irmão Juca, o senhor pode continuar. Sim. O fato é que nós estamos falando do sofrimento das pessoas. E as pessoas, onde a gente se encontra, as pessoas pelas ruas, é fazendo justiça. Pedindo justiça, que se faça alguma coisa. Então a gente, estamos com uma manifestação amanhã pela paz, a partir das 2 da tarde, das 14 horas, ali em Santeiro. Temos a presença de várias autoridades e o povo estará presente para nós discutir esses assuntos. Porque na verdade o que nós estamos querendo é paz. Todo mundo quer nesta vida, aquele que é paz. Então que as autoridades e que as comunidades mesmo, em si, em um todo, não vão mais aceitar isso, isso que está acontecendo. Então ali a gente vê como uma bomba relógio. Ali está como uma bomba relógio. Então que as autoridades competentes venham fazer alguma coisa, porque o povo não aceita mais. Mas isso aí nós não vamos mais aceitar. Eu estou falando em nome da comunidade, essa afetada, que estão sofrendo. E como tem muitas pessoas que vão falar, até ceder, eu quero desde já agradecer a oportunidade de falar. Nós vamos ouvir nossos companheiros que vieram conosco, que eles têm mais algo a tratar e sem respeito. Eu agradeço. Tudo bem, vamos agora começar com a Maria do Socorro, que também vai falar a respeito desse assunto. O irmão Júlio, se quer voltar depois, pode ficar à vontade. Vamos conversar então com a Maria do Socorro Lindoso, que também é moradora lá da região. Bom dia, dona Maria. Bom dia ao pessoal, ao seu ouvinte da Raia da Maracu, o meu cordial bom dia também. E nós estamos aqui para fazer uma reclamação aos grupos de pessoas que eles se dizem ser lindos. E eles chegam e invadem as casas das pessoas, eles chegam em determinado lugar e eles invadem. Aí lá onde eles invadem, eles não permanecem. Eles comem, eles destroem tudo que têm e não permanecem naquele lugar. A partir de que acaba o fundo que tem ali para comer, para eles devorar, eles se mudam para outras propriedades. Eles invadem as propriedades, eles não respeitam os idosos. A minha mãe é uma pessoa idosa de 90 anos. Eu, como filha e moradora do lugar, eu tenho a preocupação de sair da minha casa e no momento ia chegar a minha mãe, a minha mãe esteja sendo agredida por esses grupos de invasores, que eles não são índios. Eles não são índios. Porque eu já sou moradora dali, eu estou completado há 62 anos. E a minha mãe é moradora de lá há 90 anos e não conheceu nenhuma pessoa com índios. Eles vão formando as pessoas, é tipo assim, um grupo. Eles vão, como se fosse assim, uma lavagem cerebral que eles vão dando nas pessoas. E aquela pessoa que não entra no grupo deles, eles ameaçam a invadir as casas. E eles ainda determinam que as mulheres, as mulheres que não se desempenham nas suas atividades, essas são escolhidas. O líder é o seu Hinaldo Cerejo, ele que é o líder, que ele decidiu ser padre. E ele promete, aquela pessoa, aquela mulher que foi mais desenvolvida no seu serviço, ele oferece a casa mais bonita do lugar para dar para essas pessoas. Então, continua? Então não pode acontecer uma coisa dessa. Se você trabalhou o tempo todo da sua vida para construir a sua casa, a sua propriedade, o seu gadozinho, a sua cabeça de rei que tiver, aí chegam essas pessoas que não têm nenhum trabalho, não tiveram nenhum trabalho com nada, eles invadem e se dizem donos daquelas propriedades. Então, nós não concordamos com isso, nós não aceitamos e nós estamos prontos para lutarmos para que acabe essa palhaçada. Acabe essa palhaçada que nós não concordamos com isso. Nós não concordamos com isso. Então, nós queremos que as autoridades tenham o conhecimento do que está acontecendo nas nossas casas, nos nossos interiores. Então, eu agradeço e os todos aqui que tenham a oportunidade, eu agradeço. Olha, quando nós anunciamos, estou aqui já na linha com o deputado federal Luizio Mendes, que vai participar do telefone, e para também debater a respeito desse assunto, ele que vai estar amanhã nessa reunião, juntamente com vocês. Ele esteve recentemente em audiência com o ministro do meio, aliás, com o ministro da Justiça, para tratar desse assunto, ele vai trazer mais informações para a gente. Deputado, onde é? Bom dia, Geovão. Bom dia, os ouvintes da área do Maracuco e da população de área inicial. Deputado, eu estou aqui com uma comissão de moradores lá dessa região, dessa área de conflito, que são aqui comigo a Maria do Socorro, o irmão Juca, também o João Linozo e a irmã Lúcio Ler, além de outras pessoas que estão acompanhando eles. Estão falando justamente dessa questão, dessa disputa por terras e invasões, por parte de pessoas que se passam por índios. O que você tem a falar para a gente a respeito desse assunto? Bom, a gente é um assunto que nos chegou ao conhecimento. No ano passado, quando foi procurado por várias pessoas da região, por todos, ficamos produtores, moradores, e levamos companheira de um amigo, Aércio Costa, que é aí da região, que o levou a Viana há mais de 20 anos para fazer Viana, e não sofreu um monte de esse assunto, eu conheço Viana há todos esses anos, e não tinha conhecimento histórico de problemas com áreas indígenas aí. e não tinha conhecimento histórico de problemas com áreas indígenas. Tudo o que? Pode continuar. E vai inércia. Oi? Tudo o que? Pode continuar. Inércia. E vai inércia. São habilidades constituídas que estão, a base postulada. Alô? Sim, continue, deputado. Eu acredito que seja aí a posição do seu estado, pode melhorar aí a posição do seu estado. Melhorou? Sim, vai. Bom, então fui procurado por essas pessoas, e fui ao presidente da FUNAI, a aposta da comissão, cobrando uma providência com a confidão, que é responsável por mediar esse tipo de conflito. A FUNAI, com a sua inércia conduzida, com a sua herança, nos prometeram que iria mandar um equipe de colar a deficiência, que nunca foi feito. E a minha preocupação, João, é que eles estão me expando uma tragédia. Cada porquê, nós vamos ter uma tragédia nessa região, e eu irei, e eu vou responder a todas as autoridades que se omitiram com a razão disso. Fui novamente ao ministério. Agora, na quinta-feira, solicitei o seu novo ministro, o senhor Jorge Alves, o seu amigo nosso, o secretário federal, e eu cortei a ele toda essa crise que ele liga. Então, na quinta-feira, com essa, com essa de hoje, que até agora era pouco, se fizeram indígenas, ele mora, só anos mora, há um ano, o ministro ficou muito sensibilizado, eu disse a ele, estarei ali amanhã, nessa reunião, ele, inclusive, tem uma equipe da Polícia Federal, para acompanhar esse fato, para que a gente possa, imediatamente, tomar uma província, através da FUNAI, através da Polícia Federal, para que morte não aconteça na região. O ministro me disse, também, que está procurando toda a diretoria, e a presidência da FUNAI, na próxima semana, para a inoperância desse órgão, não só no caso do Maranhão, mas em várias situações no Brasil. Então, estaremos ali amanhã, junto com a comunidade, geral, para dar, para as autoridades, que sejam presentes, acho que é importante, que sejam presentes, o promotor, o juiz da região, para que a gente possa, imediatamente, tomar algumas providências, e evitar com isso, uma tragédia, com a pena de vida humana. Deputado, o senhor expôs para o ministro, essa situação que está acontecendo, o temor da população da região, em sofrer uma tragédia? Expôs ao ministro, inclusive, estive na presença do ministro, com o diretor da CEMAR, também, expôs ao ministro, uma situação gravíssima. A companhia energética do Banel, está passando uma linha de transição, por essa área, com tudo pronto, com tudo pronto, com todas as empresas, com as empresas ambientais competidas, e esse grupo de pessoas, a gente se tira em propriedade, na área, com as indigas, então, evitando que a empresa, esteja em uma situação, que vai prejudicar, mais de 600 mil pessoas. Então, eles ficam muito preocupados, com a situação, e impedeu a gravidade, do problema. O senhor, não se lembra, como é que a coisa, está se procedendo, aí na região, e ele tomou o providício, do giz primeiro, e se eu fosse a reunião, levar essa palavra dele, que eu levarei a reunião, para a reunião, fosse como a equipe, da Polícia Federal, para analisarem logo, o que está acontecendo, e mais do que isso, existe essa semana, que tomará providências, urgente, com relação aos racionais, que é um órgão de 5%, inocente, para fazer essas questões, ambientais e indígenas do Brasil. Então, o senhor vai estar amanhã, na reunião, e essa equipe da Polícia Federal, ela já vem de, logo de imediato, acompanhar esse conflito? A equipe da Polícia Federal, irá comigo, para participar da reunião, ela irá inicialmente, poner informações, sobre o que está acontecendo, mas depois, através do relatório, reportar ao diretor-geral, da Polícia Federal, e ao próprio início, a situação grave, que é na região, está passando, esse problema, desses indígenas aí, desses celdos indígenas. Alguém de vocês, tem alguma pergunta, para o deputado? Alguns dos membros, aí da comissão? Eu quero perguntar, para ele, para ele, irmão, pode chegar aqui, o irmão Juca, quer ter uma pergunta, aqui para o deputado? Pode falar aqui, para ele, ele está ouvindo, pode falar. Deputado, bom dia, é o irmão Juca, falando, eu gostaria de saber, se a população, ainda pode ficar, se manter mais calma, e, se as autoridades, vão tomar alguma providência, porque lá está uma bomba relógio, toda hora, pode acontecer uma tragédia, então, a gente, então, o mesmo senhor, o que o senhor pode, nos falar com esse respeito? Olha, eu quero agradecer, vocês, eu acho que, eu quero agradecer, muito sobre a parte, da população, da região, e sua colônia, efetiva, te dizendo, da graça, o ministro da Justiça, o ministro da Smart Radio, que conhece, profundo, seja, senhor, o que é, o deputado, não está saindo legal, esse áudio, na resposta, para o irmão Júcar, pode melhorar aí, a posição, para ver se a gente, mais ouvi melhor. Então, porque, eu já graça, a sofrer, um ministro hoje, que entende dessa problemática, que viveu, no meu estado, no Paraná. preocupado, e não só isso, se tomou para o Ministro da Justiça, já mandaram comigo o Ministro da Polícia Federal, para eles ficarem loucos, que eles vão fazer um relatório para encaminhar o Direito do Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça, o maior produto, que será resolvido. Então o Ministro foi muito proativo e ofereceu a garantia do Ministro que ele irá pessoalmente tratar desse assunto. Muito bem, tem também que o advogado do Ezequiel Gomes, está aqui conosco, viu deputado, ele também tem uma pergunta para falar para o senhor. Só queremos dizer aos nossos ouvintes que o deputado está em viagem interior do Estado e aonde ele está, a área não está nos favorecendo, mas eu acredito que o ouvinte está entendendo perfeitamente o que ele está falando. Doutor Ezequiel, uma pergunta aí para o deputado Aluísio Mendes. Bom dia deputado, não é só uma pergunta, eu gostaria, Aluísio, de elogiar a sua participação e não seria diferente, como eu conheço, de você um homem público que tem um grande serviço já prestado ao nosso Estado e principalmente em relação à nossa região. Então não tinha dúvida que você encamparia, está certo? E assumiria essa causa, que é uma causa justa, que tem causado esses problemas sociais, consequências imprevisíveis, você além de um grande político também, é um policial, né, de formação, que sabe que esse momento é o momento de tentar a paz igual para não acontecer coisas piores. Eu te parabenizo pela sua atitude, viu? Meu nome é, Jair Jair. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Tem muitas invasões de propriedades aí na região de Matinha, também pode atingir Penalva, Pedro do Rosário. Vamos conversar então com o seu João Lindooso. Seu João Lindooso, bom dia. Bom dia, João Lindooso. É um prazer imenso quando nós estamos aqui para debater um assunto, como se diz, até polêmico, mas aqui eu quero dizer que eu sou o João Lindooso conhecido por João Lindooso, residente e morador de São Miguel, eu tenho 54 anos de idade, posso dizer, sou pai de quatro filhos, é pessoa já de vários netos. Então o que a gente quer esclarecer para a sociedade, para as autoridades, que na realidade o que está acontecendo, que tem que ter mais investigação sobre essas pessoas que na realidade estão dizendo de ser índio. Então o meu pai já está há uns 100 anos, posso dizer, então eu nunca conheci a aldeia Itacoaritim, nem mesmo o próprio índio. Lá não tem nada de índio. Está se tornando um grupo que podemos até chamar de uma facção criminosa. Por quê? Porque estão invadindo mais propriedade, açude, curral de gado, que é a luz de gado das propriedades. Então eu não estou tomando briga de ninguém, porque tem pessoas maiores que estão sendo atingidas, mas o tesuado São Miguel está sendo ameaçado de invasão sobre essa população que a gente pode chamar, como se diz, de uma facção criminosa. Eu quero mesmo que as autoridades de competência, por isso que nós estamos vindo aqui, é mostrar que nós somos pessoas de bem, somos cidadãos, de bem. Então nós não aceitamos esse tipo de vandalismo dentro da nossa sociedade, ou quer dizer, da nossa comunidade, que todas estão sofrendo esse ato de vandalismo, de tipo de guardia, como todos, alguém morador e mesmo em Itacoaritim, estão servindo de recém. Recém por quê? Porque o que eu lhes falo assim, ou entra num grupo, ou então a tua casa será derrubada. Então o que nós estamos aqui a falar e a dizer que nós não se mantemos de pessoas covardes, mas sim pessoas dignas, trabalhadoras, que nós não aceitamos o tipo dessas pessoas, como estão fazendo. Prodificando as sociedades, os moradores, que vivem trabalhando, lutando, dignamente, comendo do sol do seu roto. Então por isso que nós estamos aqui, acredito, eu acredito verdadeiramente, que as autoridades de várias cidades já foram convocadas, para com que nós debatemos uma grande reunião, amanhã às duas horas no Santeiro, para nós falar sobre esse ato vergonhoso, para dizer assim, para a nossa cidade e para a nossa comunidade. Eu nunca conheci gente lá sem um índio. Pode procurar pelo escartório, as autoridades, para ver se eu estou em registro de índio. Eu não sou contra, é como se dizia, eu não tenho preconceito com a escolaridade das pessoas, sendo quem quer que seja, mas o que eu tenho no preconceito é com esse ato de agressão que eles estão praticando perante a sociedade. Então por isso que nós já estamos aqui, nós vamos buscar mais força com as pessoas competentes, com as autoridades, que vão dar mais força ao nosso respeito. Eu agradeço a oportunidade por esse momento de nós estarmos aqui e o que eu quero verdadeiramente é que nós esteja uma paz, uma tranquilidade para nós trabalharmos. Até como ontem mesmo teve o fechamento da estrada, que eu percebi e vi muitos pescadores, como se diz, vendedores de peixe, as suas mortas foram furadas ou se pendeu nesse momento e as suas caixas de peixe foram carregadas pela cabeça. Nós não aceitamos mais esse tipo de vandalismo perante a sociedade que já sofrida, trabalhando honestamente para dar meu pano e somos, como se diz, ameaçados por esse grupo. Todos vocês são moradores do povoado São Miguel? São. Eu acho que Santeiro, eu e São Miguel, eu e São Miguel, e todos os dois são moradores. Então Santeiro, São Miguel, né? É, Santeiro e São Miguel. São as áreas que estão sendo mais prejudicadas. Mas se ver o que eles estão querendo, pode chegar até Pedro Rosário, até... Pode falar no microfone, gente. Pode chegar também, nós temos até uma fazenda, como se diz, a de Pé de Penalva, tudo está sendo ameaçada. Isso, por todos eles, porque na realidade as fazendas são o principal algo deles, entendeu? Então todas essas fazendas que estão perto dessas comunidades, elas também estão sendo ameaçadas por esse tipo de... E o João Joca quer acrescentar alguma coisa? Eu quero dizer que, na verdade, aqui nessa região não tem fazenda, tem criador, os criadores. Outra coisa, a gente sente que as pessoas não tiveram mais o prazer de capinar, de plantar, de botar peixe nos seus açudezinhos. Não tiveram mais prazer. Por que esse prazer? Porque as pessoas estão, eles sabem que quando tiver o peixe, vão comer, vão invadir. Então eles não tiveram mais esse prazer. Não tem gente ver que a tristeza no povo, a gente vê a tristeza, aquela angústia. E nós estamos aqui representando legal, não só São Miguel, Santeiro, mas todos aqueles povoados, aqueles que estão de Itacoaritiba, nós estamos representando Churanga, Aquirim, Meia Légua, e todos esses povoados da Boca, todos de modo geral. Nós estamos aqui representando legal. Nós estamos aqui pela voz do povo e da sociedade que vem sofrendo com esse negócio. Outra coisa também, é que eles não ficam só em um lugar. Olha, eles já começaram em Maquinha, Penalva, Aquiri, todos esses lugares. Eles vão passando de um lugar pra outro. Terminou, eles agora estão aqui ameaçando invadir São Miguel e Santeiro. Quando eles terminarem de comer o que tem e levar tudo, saquear tudo, eles vão passando pra outros lugares. Assim que é o grupo deles. Eles não permanecem em só lugar. Eles não permanecem em lugar. Eles vão passando de um lugar para o outro. Só falar que rapidamente o deputado voltou aqui, rapidamente que ele concluiu a participação dele, que ele está aí no interior do estado, mas ele vai só concluir a participação dele, já que ele vai estar amanhã, né? Ele vai estar amanhã lá na reunião no povoado Santeiro. Deputado. Bom, João Adir, desculpa novamente a vocês, eu estou aqui em Cresce, isso não é muito bom que eu vou lá. Mas, senhor amigo Ezequiel, que o meu compromisso com a população de Viala, Matinha e Penalva, com todos os moradores dessa região, que eu sou agrada aí, é ir na revália. Eu vou abraçar essa causa, como tenho feito, de forma definitiva, e vou cobrar de todas as autoridades que tenham responsabilidade sobre isso, sobre essa questão. Antes que vidas humanas sejam perdidas. Então, Ezequiel, aqui no compromisso está mantido e afirmado. Estarei aí amanhã. Estou saindo aqui de Anjaú, aqui no centro do estado, vou à Viana, vou viajar a noite toda. Eu vou estar aí, estarei com a equipe da Polícia Federal, que vai começar a colher a sedeira de informações para relatar ao ministro e ao diretor-geral da Polícia Federal. E estaremos cobrando todos os dias uma resolução para esse problema, para que a gente possa trazer paz e tranquilidade à população hordeira do município de Viana. Ô, deputado, só para concluir, tem uma integrante que da comissão quer falar com o senhor, a dona Maria Socorro, né? Pode falar. Bom dia, deputado, quero assim agradecer a Deus pela sua vida e também quero reforçar e dizer que tem um povo que fica de joelhos diante de Deus para interceder pelas autoridades. E nós estamos de joelhos também na presença do Senhor, do Deus que dá a última palavra e queremos assim dizer que vale a pena ser uma autoridade do seu jeito. Pessoas corajosas que defendem a paz, a população, as pessoas, eu quero te dizer que valeu a pena você estar no lugar que você está. E a nossa população está, sim, lhe parabenizando com a voz do povo. E quem fica de joelhos diante de Deus, fica de pé diante de qualquer situação. E você vai ser muito bem-vindo a estar junto conosco amanhã. E desejar que a Deus lhe dê muita força, coragem e saúde. E que você seja esse homem de garra, de força. Você merece estar na cadeia onde você está. Irmã, eu quero agradecer muito as suas palavras. Realmente, fico muito lisonjeado com essas palavras que a senhora me disse. E reafirmado o meu compromisso. E aqui, para encerrar minha participação, eu gostaria de dizer a vocês que a população não tome nenhuma medida violenta nesse momento. Eu estou pessoalmente encarregado de pôr de todas as autoridades responsabilidade na resolução desse fato. Estarei aqui amanhã para reafirmar esse seu compromisso. E vamos, de maneira pacífica e ordeira, resolver e dar tranquilidade e alento a essa população tão ordeira e tão trabalhadora que está sendo ameaçada nesse momento. Então, agradeço as palavras e reafirmar o meu compromisso. Estarei aí amanhã, pessoalmente, com a minha palavra, empenhar na resolução desse problema. Contem comigo e nós vamos sair dessa crise que agora eu irei cobrar de cada responsável por isso uma solução para o problema. Muito obrigado, então, deputado, pela sua participação. Nada, João, um grande abraço. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês todos aí da Rádio Maracu. Um abraço a toda a população de Viana, Matinho, Penalva. E amanhã eu convoco a população a comparecer ao evento lá no Sabeiro para que juntos possamos resolver essa crise que está se assustando na região. Ok, conversamos aí com o deputado federal Aluísio Mendes, que vai estar amanhã nessa reunião. Ele esteve esta semana em audiência com o ministro da Justiça e que já prometeu para ele mandar amanhã uma comissão, uma equipe da Polícia Federal para acompanhar, fazer levantamentos e busca de informações a respeito desse conflito. Ele vai estar amanhã juntamente com vocês. A reunião é a partir das... das duas da tarde, né? Vai ser mesmo lá no Santino, naquela pracinha. Vocês fizeram convite, além do convite que a gente está fazendo aqui na rádio, também para as comunidades locais, pessoalmente, carro de som. Pode falar, irmão Juca. Pode ficar à vontade aí. Pode reiterar aí no... Bom dia, eu quero dizer assim que é uma honra, um prazer estar aqui como a voz do povo nesta rádio, né? Nós queremos, assim, agradecer e queremos dizer que estamos impedidos da população, do povo. Eu sou moradora do Sanseirado há 46 anos e tenho visto os arames da pessoa, como o seu Zão Joca, a dona Dilu, o do Valdiná, de dona Varinda, que tem 102 anos, que é minha vizinha, seu Grigoro, Cláudia, o povoado Porto Velho, seu Docaíde, que tem quase 100 anos com seus arames derrubados e tem tido algumas mortes, não dizendo que eles estão matando as pessoas, mas eles estão ajudando com que as pessoas passam noite de sono, é intranquila. Quando eu saio na rua, todo mundo procura, irmão Siliano, o que devemos fazer? Então, eu estou aqui em busca da paz, em busca da paz. E eu tenho um quadro na minha casa que diz que quem fica de joelho diante de Deus, fica de pé diante de qualquer situação. Então, nós estamos intercedendo e também dizendo para esse povo que eles não devem se intimidar, que eles devem procurar a casa deles. Que todos que estão fazendo isso têm a casa, nós conhecemos todos, todos têm boas casas, tem com que sobreviver e estão aterrorizando a população. E que todo mundo tenha os seus delízes, mas que eles venham refletir, saber que todos esses povos que eles estão fazendo isso têm os mesmos sentimentos, a mesma dor, é ser humano. E nós, assim, estamos se levantando não para aterrorizar, não para guerrear com ninguém, como eles falam que são ameaçados, e está todo mundo vivo. Quem está ameaçado de morto, já estaria para morto, mas eles estão vivos. Ninguém não quer matar ninguém, não é a verdade desse jeito, está sendo para outro lado, e nós não aceitamos, a população não aceita. Nós estamos aqui com a voz do povo, e confiando no Deus que é da paz, no Deus que pode dar paz. Nós estamos pedindo a paz. E que esse povo, esse grupo, procura a sua casa. Na verdade, são até meus vizinhos. Como é que nós vamos viver em conflito, quintal por quintal? Nós não aceitamos isso. E a população tem sofrido, os idosos têm sofrido, e estão morrendo. Seu João Joca foi um dos que a sua mulher estava com câncer terminal. Então, ele passou muito tormento nesse momento, e acabou também, não dizendo que eles mataram ele, acabou também ajudando. Porque, quem que gosta de ver seu quintal no chão? Como seu João Joca era um morador de muito tempo, tem até o piquezeiro de João Joca. A Dilu tem o colégio Mariano Boge, a escola Mariano Boge, tem um pé de bacudezeiro da Dilu, e então foram derrubar ali. Então, a população de Piraí, Porto Velho, Meia Légua, Santero, Santa Luzia, Aquiri, todo mundo procura a gente para falar. Então, nós estamos aqui na voz do povo, e amanhã contamos com todos, não para guerrear, mas para pedir a paz, que está todo mundo com vida, né? Todo mundo está com vida, que todo mundo permaneça com vida. Então, nós seríamos um Deus todo poderoso que pode deter toda essa guerra que vocês possam, assim, colocar no coração a paz, a tranquilidade de viver na sua casa, e procurar as suas casas, que todos têm casa. Na verdade, nós não conhecemos uma fazenda naquela população. Não tem fazenda, tem criadores, pessoas trabalhadoras. Então, a população está pedindo que está na hora de pagar. Eu, pessoalmente, eu não fiz minha casa para ser derrubada. A minha casa vai ficar na promessa que diz a palavra do Senhor, da arma poderosa, que é o calibre 66, que vai ter o arrebatamento. A minha vai ficar pronto depois disso, não para ser derrubada. Eu não trabalhei para acontecer isso. Deus não me deu minhas coisas para ser isso. Tudo que eu tenho é da promessa do Senhor, então nós não vamos aceitar. Queremos também agradecer aqui o nosso doutor Ezequiel, né? E Gilvão Ferreira, assim, por estar aqui conosco. E amanhã nós contaremos, assim, com a presença de todos. E agradecemos, em nome de Jesus. Quero agradecer também a presença de vocês, né? O pessoal aqui da comissão e o doutor Ezequiel aí com uns minutos que nós temos aí para finalizar o programa. Que na sequência vem palmas e palmatórias, que tem uma outra pauta também que vai ser abordada aí no programa. Doutor Ezequiel, né? Gilvão, bom dia. O momento é oportuno, né? Eu estou tendo a oportunidade de estar presenciando algo que é louvável, né? Eu vejo que a maioria, aliás, todos, a totalidade das pessoas aqui são cristãs, e falam na palavra da paz, do amor de Deus. Aí eu me lembrei da Sagrada Escritura, do Eclesiástico, que diz que para todo propósito, embaixo do céu, tem o seu tempo. E chegou o tempo de eu prestar um esclarecimento para a opinião pública, em relação à invasão e o saque que fizeram no sítio do meu amigo Benito, né? Onde eu sou advogado. Nós entramos com uma ação de reintegração de posse, com o Lada, com perdas, tá certo? Porque o que houve lá, foi um saque, onde as pessoas que se titulam, entre aspas, que são índios de uma etnia gamela, tá certo? Invadiram a área, destruíram os assuntos, deram prejuízo de mais de 100 mil reais ao proprietário. Então esse processo tem se arrastado e eu tenho cobrado insistentemente um posicionamento da justiça. Esse processo, ingressamos aqui, na Justiça Comum de Viana, porque achávamos que era o fórum competente e provamos que é, porque essas pessoas que se dizem índio, de índio não tem nada, não tem nada, absolutamente nada. É uma meia dúzia de malfeitores, liderado por pessoas alheias à nossa região, que não conhecem a problemática da nossa região, tá certo? E eu provei isso. A juíza que trabalhou no feito, declinou da competência da Justiça Comum e remeteu com a Justiça Federal, porque alegavam que eram índios. A Justiça Federal, sabiamente, o juiz, o doutor Madeira, encaminhou o ofício para a FUNAI, para que a FUNAI informasse se havia alguma etnia de índios em gamela nessa região. E a FUNAI informou que não existe. O processo voltou para a Viana novamente. E eu tenho cobrado insistentemente a decisão da Justiça. Tenho cobrado que, se a Justiça não queira conceder a liminar, que eu peço, que marque a audiência de justificação para nós esclarecer, para nós olharmos cara a cara quem são essas pessoas que se rotulam de índios, tá certo? Mas esclarecendo a verdade. Pelo que eu vejo, já tive a oportunidade de observar, é uma meia dúzia de malfeitores de pessoas de outras regiões, de pessoas que moram aqui na sede, que hoje estão se aproveitando desse momento, colocando a população da região em pânico, como já foi relatado aqui pelas pessoas que estão aqui. Algumas pessoas já morreram. Quem é que vai permitir, quem é que vai aceitar o seu patrimônio que foi construído ao longo de cinquenta, de cem anos, de uma hora para outra, ser saqueado, ser invadido? Eu acho que a população até custou a reagir. Mas custou no momento, tá certo? Pela prudência. E o momento é oportuno. O momento é oportuno. Eu acho que é assim que a gente resolve as questões. Onde nós vamos esclarecer, olha, o sítio do nosso amigo Benito, que eu sou advogado, esse sítio já foi objeto até de um projeto financiado pelo Banco do Nordeste. Tá certo? Se essa terra fosse guiindo uma instituição séria, como o Banco do Nordeste, jamais concederia investimento para essa área. Esse sítio foi resgatado do Banco do Nordeste. E, de repente, nós vivemos essa situação. E eu vejo hoje no semblante das pessoas aqui, o temor, tá certo? O temor. O pânico. O pânico. E o poder público tem que garantir, porque a Constituição brasileira, ela é clara, no seu artigo 5º e no seu inciso 22, o direito de propriedade. E também a lei, ainda faculta algo que eu acho extremamente importante. O defeso. A maneira que a pessoa tem que reagir a uma invasão, tá certo? Com meios claros, moderados. Então, ninguém pode aceitar isso. Você está na sua casa, então nós estamos chegando ao ponto. Se você tem um apartamento, se a sua família é composta de 4 pessoas, seu apartamento tem 3 quartos porque tem um vazio, você está sujeito a pessoa chegar e invadir outro quarto que está vazio. E dizer que é índio, que é quilombola, que é não sei o quê, que é não sei o quê. E você é ficar inerte. A população tem que reagir. Está fazendo o correto. Está fazendo o correto. E amanhã, com certeza, eu vou estar lá também, para me ouvir. Muito obrigado, meu caro João. Muito obrigado, doutor Ezequiel. Obrigado, pessoal aí da comissão que veio participar aqui do programa, né? Dispôr esse problema sério. E amanhã vai ter essa reunião, de forma pacífica, para conversar, né? Dialogar e buscar uma solução, como o deputado federal Luiz Jimeno já falou. Uma equipe da Polícia Federal vai estar lá, na região, levantando informações, para resolver da melhor forma, para ver quem é índio, quem não é índio, e as coisas que estão acontecendo lá na região. Boa sorte para vocês, viu? Boa sorte para vocês. A Maracu vai se fazer presente acompanhando a reunião amanhã, esse bate-papo de vocês, de forma aldeira pacífica, procurando resolver as coisas na paz. E aí, na sequência, o programa Palmas e Palmatórias. E aí, na sequência, o programa Palmas e Palmas,